A Boa noite, especial entrevista a uma sugestão informativa no seu canal de notícias da televisão pública de Angola. Vou estar à conversa com o professor Dr. Pedro Magalhães, reitor da Universidade Agostinho Neto, a primeira e a mais antiga e maior instituição de ensino superior em Angola. Boa noite, Sr. Reitor. Muito boa noite, Sr. Jornalista. Boa noite a todos os telespectadores e uma saudação especial aos membros da comunidade académica, o AN e a todos que nos acompanham. E para que saibam de quem vão ouvir tão boas revelações, podia apresentar-se aos nossos telespectadores muito brevemente. Eu sou o Pedro Magalhães, sou formado em Medicina, portanto sou médico de licenciatura e fiz o curso depois de graduação, mestrado e doutoramento em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. Portanto, a licenciatura foi concluída mesmo na nossa Universidade Agostinho Neto. Sou docente da Faculdade de Medicina, sou professor catedrático na disciplina de Fisiologia Médica e, portanto, sou filho desta casa e servidor do povo. E após a sua formação exerceu a atividade de médico? Foi por pouco tempo. Foi por pouco tempo. Nos anos, os primeiros dois, três anos, exerci a medicina em várias unidades orgânicas, nomeadamente no Hospital Josina Machel, um voluntário, e no Hospital Américo Boa Vida. E depois passei uma boa parte da... exerci uma boa parte da minha atividade médica também. em algumas instituições, nomeadamente fui substituir um colega médico na Enana, trabalhei também na Ensa e na Saniport, a clínica que estava logo no Porto de Luanda. Mas, se considerarmos o facto de o seu tempo de exercício de medicina não ter ocorrido, digamos, em unidades de vulto, em grandes centros hospitalares, não põe em causa, digamos assim, a sua condição de especialista de medicina? Bom, na verdade, eu tive uma opção. Eu tive que optar pela carreira docente. Portanto, na altura em que eu prestei essa, digamos, prestei serviço ao Serviço Nacional de Saúde, nas distintas unidades orgânicas que mencionei, estava na condição de colaborador. Era efetivo como o quadro da Universidade. Sim, e na verdade, também, este exercício nós achamos necessário na altura porque há necessidade de conciliar a atividade clínica com a atividade docência. Portanto, o seu investimento foi, na verdade, na atividade docente. Exatamente. O que lhe permitiu chegar até onde está neste momento. O facto de estar à cabeça agora da Universidade de Agostinho Neto resultou de um processo de eleição, um processo que havia sido interrompido faz anos, o que também lhe confere maior autoridade para exercer essa função. Exatamente. Portanto, o poder que nos é conferido pelas diferentes classes que representamos. Portanto, foi-nos confiado, portanto, nos confiado dessa responsabilidade, portanto, devemos fazê-lo sempre pensando que estamos a apresentar a maioria. Portanto, o senhor agora sente-se na obrigação de prestar contas não a quem eventualmente o teria nomeado, mas a uma massa maior de pessoas que o elegeu. Exatamente. E o que é que isso significa em termos de responsabilidade? Bom, maior responsabilidade. Aliás, eu diria que isto não isenta a nossa possibilidade de prestarmos contas também ao governo. Sim, alguém tem que prestar contas, naturalmente. Exatamente. De alguma forma. Mas tudo inicia pela prestação de contas aos eleitores, aqueles a quem representamos. Porque, na verdade, nós somos servidores públicos, se a nossa atividade vai, digamos, se distancia daquilo que as pessoas esperam em relação ao desenvolvimento da própria instituição, portanto, não convém. E a voz é do povo. Estamos em presença de um exercício de democracia que se materializa na academia, numa instituição como esta. Também responsabiliza mais o envolvimento da própria universidade no processo de formatação da ideia de democracia na sociedade. De facto. De facto. Porque o papel de uma universidade é, de facto, interpretar as necessidades da sociedade e contribuir para a melhoria das condições. Quando digo condições, inclui até a relação entre as pessoas, a convivência na sociedade. Portanto, todos os bons exemplos que saiam da universidade, certamente terão também um bom acolhimento na sociedade. Então, nós temos essa obrigação de darmos os melhores exemplos. Naturalmente, como seres humanos, somos parte integrante dessa sociedade. Daí a necessidade permanente, do esforço que devemos fazer para errarmos menos. O seu mandato será sustentado por algum contrato, programa específico, por algum plano estratégico que permita o financiamento que vem dos cofres de Estado? De facto. Bom, primeiro, o próprio processo de candidatura exigiu nós termos que partilhar com os eleitores um programa de ação. E, como todos podem perceber, um programa de ação é, na verdade, uma manifestação de intenções e que devem ser operacionalizadas sob forma de um plano estratégico. Daí que nós iniciamos todo o processo de familiarização com este conceito, o conceito de plano estratégico, planeamento estratégico, porque não é novo, eu diria isso, não é novo, não é um conceito novo na nossa universidade. Estou recordado que esta universidade elaborou o primeiro plano estratégico que nós designamos, plano de desenvolvimento institucional, em 2012. E o segundo plano estratégico, esteve mesmo nessa designação, foi elaborado em 2016. Na altura, já no nosso mandato, era o vice-reitor para a atividade científica e pós-graduação. Portanto, sem perguntarem, há necessidade de elaborarmos mais um plano estratégico? Há sim, senhor, em função de toda a dinâmica social e, principalmente, o novo modelo que se espera logo do processo democrático. O modelo de governança que exige, sobretudo, o foco para as questões do coletivo. E há necessidade de trabalhar, digamos, com transparência e há necessidade de prestação de contas permanentemente. Não, eu coloco-lhe essa questão porque o seu plano contempla, naturalmente, a perspectiva de desenvolvimento da universidade, nas várias vertentes. Está seguro de que essas necessidades serão contempladas? As necessidades inscritas no plano estratégico serão financeiramente contempladas pelos recursos de Estado? Bem, aqui onde está um problema. De facto, a execução de um programa de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento, um plano estratégico de uma universidade, não depende apenas da boa vontade, de boas ideias da universidade. É necessário que haja participação de todos os setores da sociedade, nomeadamente aqueles que têm, digamos, a atribuição de apoiar com recursos financeiros. Porque, na verdade, de facto, por isso é que há essa necessidade de elaborarmos um plano estratégico em que queremos envolver o máximo de todos os atores que fazem parte da comunidade académica, inclusive os atores sociais, os empresários, etc., para configurarmos um programa execuível e que vá de encontro à necessidade da sociedade. No entanto, o que é importante num plano estratégico como este é que não basta dizer que nós, no período X, a meta atingir é esta e o indicador para medir se atingimos a meta é aquele, mas é preciso dizer que é quantificado em X. Esse exercício faremos. Agora, até lá, depois de estabelecer o plano estratégico, se cumpriremos ou não, precisaremos da colaboração de vários setores, principalmente no que diz respeito ao financiamento. Naturalmente, e eu costumo dizer que quando falamos sobre a nossa universidade, sobretudo a Universidade Agostinho Neto, a tendência de qualquer um de nós, e com toda razão, é depois, a qualquer altura, a cairmos na tentação de criar o muro das lamentações. Não vale a pena lamentarmos. A nossa universidade cabe, sim, transmitirmos as necessidades reais e mostrar o plano concreto que temos para a execução e também dizer que nós queremos fazer algum esforço. Da universidade, o que caberia, por exemplo? Nós temos a obrigação também, não só produzimos o conhecimento, a transferência de conhecimento à sociedade, depois pode ser uma fonte de geração do rendimento. Daí que, no nosso plano, na estratégia de cooperação, nós contemplamos, digamos, densificar a nossa rede de protocolos de cooperação com vários setores da sociedade, sobretudo com a indústria, internamente. E, externamente, queremos também integrar várias redes de cooperação com vários países, consórcios, por exemplo, para concorrermos a fontes de financiamento externo. Sim, senhora. Isto seria mais facilmente conseguido se pudesse desenvolver o seu campus universitário. Olhámos para essa imensidão de espaços que tem aqui, que foi reservado, delimitado, que foi concebido para o desenvolvimento mesmo, que entenda-se para o desenvolvimento da própria universidade, mas olhámos para aqui e sentimos-nos um pouco desgostosos, se quisermos, porque, afinal de contas, o que estava inicialmente concebido não é o que vai, ou seja, não é o que está a acontecer. Sim, de facto, se o programa, digamos, se o plano inicial da construção de um campus para a Universidade de Agustinete tivesse sido cumprido, naturalmente, mesmo algumas dificuldades que temos estado a revelar, certamente seriam atenuadas, refiro-me concretamente à necessidade de concentração de todas as unidades orgânicas que atualmente... O que ainda não foi possível. Não, atualmente estão dispersas pela cidade, temos apenas alguns ciclos, alguns cursos, ciclo básico de alguns cursos, de duas faculdades apenas aqui no campus, e isso, digamos, traria até alguma... o que é que eu diria... traria a redução de gastos, por exemplo, evitaríamos que cada unidade orgânica tivesse o seu laboratório, por exemplo, para uma mesma área, uma mesma linha de investigação, que cada unidade orgânica tivesse... E a ideia inicial era a concentração exatamente aqui na... Exatamente, esse é o conceito de campus. Portanto, desde 2011, estamos à espera que isso aconteça. No entanto, não basta lamentarmos, hoje já estamos mais animados, porque, mesmo agora que falo, nós temos a esperança e partilhamos ao nível de vários órgãos colegiais, estão em curso passos sérios, nomeadamente a construção do hospital universitário aqui no campus, também a construção dos 10 edifícios das 10 unidades orgânicas aqui no campus. Portanto, é outra fase do desenvolvimento do campus. Do campus. E a construção da primeira fase. Em termos de infraestruturas da universidade, portanto, não estamos ainda a falar na perspetiva do desenvolvimento da pesquisa, dos elementos importantes, a pesquisa, a investigação e etc. Portanto, estamos só a falar da infraestrutura para acomodar os serviços da universidade. Exatamente, exatamente, exatamente. De qualquer forma, o projeto... O que é que levou a que um projeto tão grandioso como este, de repente, se tivesse que confrontar? Primeiro com o adiamento do seu desenvolvimento, digamos, do seu crescimento e infraestrutural. Depois, com essa realidade que é a invasão e onde há edificações grandiosas e que muito dificilmente sairão daqui. Bom, de facto, eu não consigo explicar o que é que estaria na base disso. Portanto, esse atraso. Porque, naturalmente, para um projeto destes, é um projeto que deve ser inscrito no plano do governo. Algumas dificuldades terão surgido, eu acredito. Poderia até avançar que, se calhar, o problema da crise financeira, que afetou todas as áreas e em vários pontos do globo, não poupou a nossa universidade. Aliás, uma tendência global à área do ensino superior, normalmente... Eu, às vezes, fico com a impressão de que tem alguma dificuldade em colocar frontalmente as coisas. Não haveria a coisa eventual, além de toda essa realidade que é a crise, são essas dificuldades. Não há aqui também a necessidade de nós reconhecermos que não se valoriza suficientemente a academia, não se valoriza suficientemente a universidade, não se dá o valor devido, a atenção devido ao ensino superior em Angola. Certo, essa é a verdade. Temos essa dificuldade permanente, portanto, fala-se da necessidade de produção de conhecimento, do papel da academia, sobretudo da universidade, no apoio ao desenvolvimento do país, mas não são alocados recursos suficientes para que isso ocorra. Portanto, há essa grande dificuldade e realmente eu arriscaria demais avançar aqui qualquer hipótese, que seria a partida errada. Mas depois é fácil a serem apontados os dedos, a qualidade da vossa formação, a qualidade dos estudantes universitários que saem, e os professores, etc. Portanto, há depois um volume muito grande de acusações que vos são feitas e que vocês ou levam, digamos assim, aceitam levar as costas conformam-se, ou se não se conformam, têm que fazer alguma coisa. Quer dizer, não eventualmente a necessidade de Agostinho Neto sozinha, mas se calhar unir forças e esforços para alterar o quadro, alterar a perceção, alterar a visão das coisas. Eu penso que isso tem sido feito por várias, a partir de várias instituições de ensino superior. E penso que também, mesmo no nível do governo, há essa perceção. Estou recordado, por exemplo, de um estudo sobre fraquezas e pontos fortes, um relatório elaborado pelo Ministério do Ensino Superior, que aponta claramente essas debilidades. Bom... E um estudo que não é novo, pelos vistos. Não, não é novo. Aliás, estou recordado, ontem estive a ler um relatório de um encontro muito importante que esta universidade realizou, entre dia 6 e 7 de novembro de 1998. Foi designado a Fórum da Universidade Agostinho Neto para avaliar o estado atual da universidade e a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Portanto, as mesmas questões foram levantadas em relação à escassez, a redução do número de docentes, a escassez de laboratórios para apoio à investigação e ensino e, portanto, todo um conjunto de situações que se repetem agora. Naturalmente, algumas mudaram. Sobretudo, na altura, mencionava-se a falta de cursos de pós-graduação. Isso já não acontece hoje com a nossa universidade. Temos mais de 33 cursos de mestrado, temos cursos de doutoramento. Mas há aqui um conjunto de questões que realmente devem obrigar-nos a sentar e repensar se nós queremos contar com o ensino superior para o desenvolvimento do país. O que é que a Universidade Agostinho Neto precisa fazer para, na verdade, mostrar que está envolvida num processo de transformação do ensino superior em Angola? Eu penso que nós, a auscultação a todos os integrantes da comunidade e da sociedade sobre o papel da Universidade, que leve depois à revisão da visão da Universidade, à revisão da missão da Universidade, à revisão dos valores da Universidade, é importante. Porque este será um documento, digamos, balizador da atuação da Universidade e um instrumento de persuasão, até diante da persuasão, persuasão diante das diferentes estruturas, financiadores, entidades governamentais. Portanto, é fundamental que tenhamos um documento deste. Pois é exatamente isso. O que é que é preciso fazer para influenciar todos esses poderes, no sentido de olharem a Universidade de forma diferente? Plano estratégico que seja realmente abrangente, elaborado com a participação de todos e que reflita o estado real da nossa universidade e realça o nosso papel, o que é que a sociedade pôde esperar de nós, se tivermos as condições que era esperado termos. É correto pensar que, pelo facto da Universidade de Angostinho Neto ter sido a primeira e ser maior, digamos assim, de coisa, portanto, ela própria, na sua estrutura, apesar de não ter atingido o auge ainda, está muito longe disso, com certeza, ela própria se conforma com o estado atual das coisas? Não. Não estamos conformados. Não estamos conformados. Em linguagem popular, dizíamos que era preciso dar um muro na mesa, afinal de contas, Sr. Reitor. Pois é. E os acadêmicos têm outra forma de dar o muro na mesa, trazendo os fatos e levando à apreciação de todos. Sim. Portanto, levantar a situação e trazê-la sob forma de um documento refletido num plano estratégico, penso que é uma das melhores formas, para além de não perdermos a oportunidade de partilharmos, manifestarmos a preocupação em momentos como este, não apenas com o Reitor, o Reitor pode passar informações muito bonitas em relação à realidade, ao escutar cada membro da sociedade. Pois, às vezes, cosmetiza-se demais a realidade. Como é que a Universidade de Angostinho Neto se inseriu num novo contexto académico com o surgimento, quer das universidades privadas, quer de outras universidades públicas, com a divisão do país em regiões académicas e o facto de deixar de estar sozinha no mercado da produção de conhecimento? Nós precisamos mudar a maneira de fazer a universidade, sobretudo no que diz respeito à produção do conhecimento e à análise de várias situações que afetam a sociedade. Refiro a uma necessidade de estabelecimento de protocolos de cooperação com as demais instituições de ensino superior dentro do país, na região africana e com alguns países, portanto, os bons países, bons exemplos, países estrangeiros. A cooperação interna ainda é incipiente? Incipiente. Me recordo, por exemplo, estou recordado, embora o ensino privado seja também muito recente no país, mas já com uma rede densa de instituições de ensino superior, nós estabelecemos, se calhar, três acordos apenas com instituições, das quais duas públicas e uma privada. Portanto, temos um acordo de cooperação acadêmico-científica com o ISPTEC e um acordo de cooperação com a Universidade Cátia Valabuila e outro que não me vem agora à mente. Nós precisamos aumentar porque sempre, antigos ou novos, todos têm sempre alguma coisa a dizer e a própria academia, no meio acadêmico, é importante. Daí que na ciência existem os indicadores de cooperação, de redes, para mostrar que a produção e o avanço do conhecimento para o bem da sociedade é fruto de uma ação coletiva. Há necessidade de partilhar os recursos, discutir os mesmos problemas e realizar algumas atividades em conjunto. Portanto, nós precisamos, sim, aqui neste lado estamos um bocadinho fracos em termos de cooperação interna, precisamos aproximarmos mais das outras instituições de ensino superior. Por outro lado, o que faz falta é a aproximação da Universidade à indústria. E isso é muito importante porque... Mas se a indústria também é incipiente? Mas a Universidade tem este papel de despertar a indústria incipiente, porque é da cooperação com a indústria que resulta a inovação. Portanto, a Universidade tem... Quem deve ir à procura de quem, no caso? No caso, nós. Convém. Que seja a Universidade o encontro da indústria. Está difícil dar o passo? Ou está difícil identificar os entes com quem, em relação a quem vão dar esses? Não, não temos dificuldades em identificar. Penso que é um passo tímido, mas, por exemplo, nós temos uma boa aproximação com a indústria petrolífera, temos alguns protocolos de cooperação com algumas empresas petrolíferas e, dessa colaboração, saíram bons resultados em termos de formação pós-graduada e queremos aproximar-nos mais. Por exemplo, esta Universidade tem o curso de Engenharia Mecânica dos mais antigos. Por que não termos estágio, não conseguimos alguns lugares para estágio dos nossos estudantes, na Toyota e outras empresas? Mas o setor da indústria metal-mecânica também não... Portanto, estamos a falar mais de áreas oficinais, não é? Portanto, não são propriamente serviços industriais, se quisermos. Não, mas é dessa cooperação que nasce a ideia de criar, conceber modelos. Nós precisamos olhar para alguns países. O Brasil, se calhar, na sua história, inicialmente, não fabricava viaturas. É dessa cooperação que surgem boas ideias. E é aqui onde está o papel da academia. A academia pode... Desafiar até, mas que seja desafiar o... Exatamente, a indústria. Desafiar a indústria. Esse é o nosso papel. Aliás, foi um bocadinho difícil porque... E todos queremos pegar como exemplo a pandemia da Covid. Tivemos várias dificuldades. Nós não tivemos sequer o pensamento em arriscar, em pensar em vacinas, por exemplo. Por que razão? Hoje, foi omisso de alguma forma o papel e a intervenção das universidades angolanas no processo de tratamento da pandemia no nosso país? Não. Não foi. Não foi. Até porque foi criado um grupo técnico de apoio multissectorial que integra o subsistema do ensino superior. A nossa universidade também esteve bem representada, acho que com oito membros deste grupo, que continuam a trabalhar até agora. Realizou três eventos, duas conferências em que foram apresentados alguns resultados em relação às características particulares da doença na nossa região. E que nós devemos prosseguir até depois chegarmos a ponto de fabricar vacinas. Aliás, este foi o exemplo de que não estávamos preparados, nem a academia, nem o resto da sociedade. Mas eu agora gostaria de... Já se perguntou por que é que nós não temos aqui uma fábrica de vacinas ou de medicamentos? Acho que tudo passa pelo que dissemos, a valorização do ensino. É necessário que haja investimento. Ou a sobreposição do interesse econômico ao interesse de conhecimento? Penso que não. Penso que não. Penso que não. Há necessidade de se olhar de outra maneira para a universidade. Sobretudo, a Universidade da Agostinho Neto tem bons quadros. Muitos trazem experiência, boas experiências de outras instituições em que fizeram parte da sua formação. E é preciso dar-se espaço a estes quadros. E também, como dizia, não basta olhar para a Universidade da Agostinho Neto. Esse espírito de cooperação, chamar todos... Claro. Não, é que agora estou a falar com o reitor da Universidade da Agostinho Neto, não é? Ainda assim, a perceção com que se pode ficar é que há um certo estaticismo das instituições na provocação, conforme dissemos a bocado, para que as coisas aconteçam na provocação, para que ajudar a despertar, se quisermos, o poder político em relação à questão do ensino superior em Angola. Em relação ao envolvimento desse conhecimento todo, que parece que está fechado, digamos, nos muros das universidades, por forma que venha fora, por forma a coisa. Portanto, concorda-me com essa maneira de ver. Concordo. Sobretudo do lado da academia, da própria universidade. Nós é que devemos ser ousados. Partilhar o conhecimento, sob forma de conferências, de todos os eventos. Partilhar. E também partilhar o conhecimento, aliás, faz parte da obrigação que temos de prestação de contas. Porque, afinal, isto é uma instituição pública, apoiada com recursos públicos. Temos a obrigação de prestar contas. Partilhar o conhecimento que é produzido. Partilhar as capacidades que a universidade tem é nossa obrigação. Portanto, nós é que devemos ser ousados. E no plano dessa ousadia, por que não, conforme referiu a instantes, ir à busca de financiamentos que permitam, no mínimo, instalar aqui, nessa área enorme, um centro de pesquisa, sei lá, para tratamento de sementes. Nós temos muitas dificuldades para tratamento de alhas agrícolas, veterinárias. Portanto, que são coisas que a Universidade de Angola já tinha, no âmbulo particularmente, está a renascer. Mas, de repente, a Universidade de Agostinho Neto, portanto, mostrar que, na verdade, tem esse propósito e que vai atrás. E quem fala disso, pronto, falará de outras coisas, eventualmente, mais simples, com o estabelecimento de parcerias a que se referiu a instantes. Bom, de facto, nós, referindo-se aos centros de investigação, esta Universidade criou dez centros de investigação. Existem, portanto, já estão criados legalmente. Os três primeiros foram criados em 96, 97. Refiro-me, nomeadamente, ao Centro de Recursos Fitogenéticos, ao LESRA, que é o Laboratório de Superação de Agentes Químicos, que funciona na Faculdade de Engenharia, e o Centro de Estudo de População. Bom, há os três centros que foram a seguir à eleição, acho que depois de 1990 ou 2000, se não tenho erro, foram criados outros sete centros, portanto, aprovados pelo Senado em 2012. Neste momento, a Universidade tem dez centros de investigação. O Sr. Reitor vai falar-me deles depois de um pequeno intervalo? Sim. Está bem, está bem. Vamos para um breve intervalo e voltamos já a seguir, caro telespectador. Até já. Especial entrevista, segunda parte. Estou à conversa com o professor Dr. Pedro Magalhães, Reitor da Universidade Agostinho Neto. Antes do intervalo, falávamos dos centros de investigação existentes na Universidade Agostinho Neto. O que é que produzem esses centros de investigação? Que possam ser referenciados para o conhecimento dos telespectadores? Os centros, primeiro, pela própria história, esses centros surgiram, digamos, são adestritos a uma ou outra faculdade. Então, assumiram um papel importante na formação de quadros ao nível de pós-graduação, formaram mestres, outros assumiram a formação de estudantes ao nível de doutoramento e também produzem algum conhecimento em função dos recursos disponíveis. O que é difícil é que, de facto, esses centros nunca foram unidades dependentes, sem orçamento próprio. Trabalharam sem orçamento próprio. Muitos até exemplarmente mostraram que poderiam sobreviver buscando parcerias. e, fruto das parcerias, conseguiram produzir conhecimento e também formar quadros ao nível de pós-graduação. Em que áreas é que elas atuam? Quais são as áreas que elas representam? Como exemplo, começaria pela Faculdade de Ciências Naturais, está o Centro de Recursos Vitogenéticos, portanto, forma quadros nesta área específica, ligados à Biologia e à Engenharia Ambiental. O Centro de Botânica também, que, aliás, é o centro que iniciou todo o processo de estudo das plantas medicinais e pretende levar a cabo, nos próximos dias, o estudo da essência das plantas, que é uma área necessária para o nosso país, até, digamos, uma área estratégica, porque, se nós tivermos este centro com os equipamentos necessários, quadros também qualificados, teremos autonomia, inclusive, um dia em pensar em fabricar medicamentos fruto do estudo que eles venham a realizar, por exemplo, em termos de farmacognose. E também temos os centros da Faculdade de Direito, nomeadamente o Centro de Políticas Públicas, que forma quadros a vários níveis, inclusive cursos na área de Administração e Gestão, os centros também da Faculdade de Direito, o Centro de Estudos Jurídicos e Econômicos, que formou os primeiros especialistas na área de Gestão de Petróleos, e também os centros das distintas faculdades, nomeadamente a Faculdade de Medicina, tem um centro em Educação Médica, que, para além de ter oferecido o primeiro curso de especialização em Gestão Hospitalar, está neste momento em curso a formação dos primeiros médicos em Ciências Biomédicas, em que assistimos à primeira defesa do primeiro doutor na área de saúde, acho que no ano passado, e também os cursos oferecidos pelo Centro da ULESRA, que é o Laboratório de Separação de Agentes Químicos, portanto, na Faculdade de Engenharia, que formou mais de 300 mestres na área de Engenharia Ambiental. Ainda assim, é justo as pessoas reclamarem por mais. As pessoas querem ver mais produção de conhecimento, as pessoas querem ver, na verdade, o que é que a Universidade produz, o que é que a Universidade faz. Sim, é necessário, porque, na verdade, formaram mestres. É necessário que estes mestres tragam agora o conhecimento para beneficiar a sociedade. Portanto, é preciso que produzam conhecimento, digamos, todos dirigidos aos problemas da sociedade. Sim, portanto, é justo que a sociedade cobre permanentemente a nós. O conhecimento é muito teórico, senhor reitor. Não há. Onde não há laboratórios, onde não há capacidade de fazer experiências, fica muito pelo teórico também, não? Não, não em todas as áreas. Por exemplo, na área de Engenharia Ambiental, os cursos não são oferecidos apenas na própria Faculdade. Existe um laboratório bem equipado. Aliás, este laboratório tem uma boa história. Foi criado no âmbito da Cátedra da Unesco, em 1996. Portanto, é bem apoiado. E os demais cursos funcionam em cooperação com instituições estrangeiras, sobretudo de Portugal e Brasil. Então, parte da formação, os estudantes, pelo menos, têm também essa oportunidade de interagir com meios laboratórios dessas instituições. Agora, falta a oportunidade de reconhecer o seu conhecimento, reconhecer e envolver os cidadãos, esses especialistas, esses formados, digamos assim, em atividades... Concretas na sociedade, exatamente. Ou seja, deixarem de ser marginalizados. Pronto. A sociedade precisa... Daí é que digo, se calhar nós precisamos aparecer mais vezes e dizer que nós temos capacidade e competência na área X. Nós temos várias situações, por exemplo, em relação ao saneamento do ambiente, por exemplo. O saneamento ambiental, digamos, é uma situação que cruza várias áreas. Tanto os cursos oferecidos pela Faculdade de Ciências Naturais, na área de Biologia, Ecologia, e os cursos da Faculdade de Engenharia e a própria Medicina. Portanto, se calhar, congregarmos todos estes especialistas formados, tanto os especializados quanto os mestres, doutores, teremos um pool de pessoas, os tais pensadores poderiam ser chamados em situações que assim o exijam. Pois, porque esses especialistas, se não virem, se não ostentarem um título obtido lá fora, se for só da Universidade de Agostinho Neto, a sociedade, a nossa sociedade tem dificuldade em reconhecer as competências e o conhecimento das pessoas que são formadas exclusivamente aqui. Não, não, não. A árvore reconhece-se pelo fruto. Se este quadro formado em Angola for chamado a resolver uma situação... Ah, o problema é que não são chamados. Exatamente. Eu estava a pensar, quando preparava a entrevista, e desenvolvi aqui um conceito... A Universidade é um parceiro marginal do Estado. Não é. Não é tido como um parceiro marginal do Estado. Não é. Como um parceiro ad hoc, eventual, circunstancial. Não. Eu penso, como dizia, a ousadia deve ser do lado da Universidade. Dizer que nós estamos aqui, temos capacidade para isto e para aquilo. Nós, como Universidade, devemos, digamos, divulgar, socializar as nossas capacidades e competências. Portanto, deve, à Universidade, aparecer e dizer, nós temos capacidade de realizar isto e aquilo. Daí que temos divulgado os cursos que oferecemos. Pois. Está, por exemplo, em preparação o Plano Nacional de Desenvolvimento. A Universidade da Gostinho Neto era capaz de ter, entre aspas, a ousadia de chegar-lhe. A nossa visão do Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola é esta, para os próximos cinco anos. Sim. Só que ainda não pensaram nisso. Mas se pensarem nisso, nós estamos, esta é a nossa visão. Sim. Sim. Aliás, o próprio Plano de Desenvolvimento de uma Universidade deve estar alinhado com o Plano do Governo. Mas aí vão buscar as ideias da Universidade em relação àquilo que é a perspectiva de desenvolvimento da Universidade. Da Universidade. Ou seja, não para além disso. A questão que eu lhe coloco é, para além disso, olhando o país, olhando o que está em causa, olhando, digamos assim, uma série de variáveis, se a Universidade da Gostinho Neto, o caso, já que estou a falar consigo, estar em condições... Eu apresento esse burrão aqui, vocês vejam até onde é que ele pode ser útil. Estamos em condições, sim senhor. Aliás, grande parte dos especialistas, tanto os que integram diversos órgãos do Estado e... Mas integram quando convidados também só, não é? Sim. Quando convidados. as instituições, mesmo nas demais instituições de ensino superior, na sua maioria são quadros. Então, no Cidade da Gostinho Neto. Portanto, que detêm algum saber em determinadas matérias. O senhor reitor está satisfeito com o envolvimento da academia na abordagem das grandes questões nacionais? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Precisamos aparecer mais vezes. Não porque vocês não saibam, mas apenas porque não são tidos na devida conta. Será essa a questão? Não. Aos poucos, não. Nos últimos anos temos recebido, pelo menos temos sido convidados, mas precisamos aparecer mais vezes e as nossas vozes serem ouvidas também mais vezes, para várias questões. Portanto, há alguma questão em que se possa reconhecer a marca da Universidade da Gostinho Neto neste momento? A nossa universidade comum, digamos, a nossa marca, esta universidade foi sempre um exemplo em termos de ensino, refirma a área das engenharias e das ciências de saúde, sobretudo a área de medicina e saúde pública. Foi uma boa referência e até para os demais países da região africana. Mas está a perder também? Está a perder isso? Sim, de facto, porque nós quando deixamos de ter os laboratórios para o ensino de qualidade, deixamos de dispor de recursos humanos em quantidade e qualidade necessária, porque atualmente há uma grande escassez de recursos humanos. Olhando, por exemplo, para o que era previsto em termos de quadro efetivo da própria Universidade, acho que estamos em menos de 50% do que é necessário, até previsão do quadro de pessoal. Bom, o que é que isso dá? Está a refletir-se no que assistimos. A qualidade de ensino, para além disso, estamos a criar uma outra situação. A qualidade de vida dos docentes e dos investigadores piora. Basta olhar para o rácio estudante-docente. Nós temos o dobro do que inclusive o Senado da Universidade tinha previsto. O rácio atual, global, na Universidade, se pegar os 22.482 estudantes, dividindo pelos 987 docentes, é de 31 estudantes por docente. O docente estará sob tensão permanente. Não presta, digamos, a atenção necessária ao estudante em termos de acompanhamento da aprendizagem. E, sobre essa tensão, este ciclo de tensão gera alguns problemas pessoais. Além disso, nós temos um outro problema. Faço referência ao número de docentes. Permita dizer isso. Temos 987 docentes. Mas, se eu for ao detalhe, nem todos os docentes estão em tempo integral. O que se espera é que a instituição, pelo menos as instituições internacionais, estabelecem que as instituições tenham pelo menos 90% dos docentes em tempo integral. Não é o caso. Não é o caso. A nossa legislação prevê, pelo menos o estatuto jurídico das instituições de ensino superior, prevê um mínimo de 60%. Que também não tem sido possível alcançar. Não. Não. Olhando para o grosso das 10 unidades orgânicas, posso dizer que chegamos a 73%. Mas, quando passo pelas unidades orgânicas, acho que são piores. Estão piores. Temos apenas 45% dos docentes em tempo integral. E, sem perguntar, quero ver a pauta desta escola, terá logo a resposta. Isso não é bom para a qualidade. Portanto, há que investir nos fatores de atração e retenção dos quadros. Atração e retenção. Que sejam abertos concursos públicos específicos. Aliás, no quadro da autonomia universitária, que não se confunde com alguma anarquia. Não é isso. Não é. Pois a universidade podia estar em condições dela própria fazer isso. Pronto. E nós apresentamos as nossas necessidades reais. A Universidade Agostinho Neto estava a esquecer-me. Os 987 docentes, há o detalhe. Alguns estão em comissão de serviço em vários órgãos do Estado. Nunca houve uma reposição paralela. Constam da nossa folha. Estão na base de dados. Então, cria-se uma falsa impressão de que a Universidade Agostinho Neto já tem tido vagas, por isso recebe mais 10. Não é verdade. Por que não apostar em uma das universidades, como Agostinho Neto, que na verdade é a mãe, não é por uma questão de vaidade. A mãe, para formar docente para as demais, por que não dotar de recursos? Portanto, a autonomia de gestão é parcial. Bom, de fato, essa é uma questão complexa. Porque a gestão de uma instituição de ensino superior, de fato, deve estar alinhada com o espírito da gestão de todo o país. Portanto, o olhar macro de todo o país. Eu posso... Então, a gestão é fácil. Olhamos para a gestão do país e facilmente o percebemos, então. Não é? Sim, porque eu tenho, eu faço o levantamento. A minha necessidade é de X. Mas cabe ao Estado, por exemplo, dizer que tenho capacidade de alocar recursos para... Para X. Porque precisa dividir para as outras, atender a outras necessidades da sociedade. Aqui há essa dificuldade. Mas em termos de recrutamento de quadros, nós não temos grande alternativa. Honestamente, essa repartição de recursos podia favorecer um bocado mais as universidades. O ensino superior. Sim. Portanto, podia olhar-se melhor para as universidades. Quem quer desenvolvimento deve apostar na universidade. Isso não é verdade. Sabe-se perfeitamente que, quando se aposta no ensino, em cada ano de avanço de ensino superior de um cidadão, o país tem a probabilidade de ganhar do seu encame de 0,6%, pelo menos. Há essa probabilidade. Deve ser cobrado as pessoas. Portanto, apostar no ensino superior, apostar seriamente no futuro e cobrar resultados. Não haja receio. Cobrar resultados. As pessoas devem ser avaliadas. Deve haver avaliação de desempenho. Não haja receio. Se o reitor não está a fazer nada, não é problema. Saia. Tem havido pessoas individuais, cidadãos, que, tendo recursos, tenham manifestado uma atitude benemérita no sentido de ajudar a universidade? Ou nunca se confrontou com uma situação do género? Não, não. Bom, a nossa universidade beneficia, por exemplo, dos fundos dos petróleos. É uma decisão do governo, uma decisão sábia, e que tem, portanto, este é destinado a apoiar a formação de quadros, sobretudo na realização de investigação científica de qualidade. Temos tido dificuldades. O que acontece? Nós alocamos os recursos. Houve uma situação em que as unidades orgânicas, por exemplo, tinham dívidas para pagar a energia elétrica e diavam esses recursos. Naturalmente, a nível de fiscalização, cobrámos. Foi o mau uso dos recursos. Mas resolveu um problema de base. Um problema, pois. Pode fazer investigação num laboratório sem energia, sem coisa de facto. Agora, nós não temos tido o que era esperado. Eu estou recordado que uma das conferências da Unesco, realizada em 1998 em Paris, estabelecia que as universidades devem ser financiadas por fundos públicos e fundos privados. Nós, em Angola, não temos esta cultura ainda. Se calhar, eu não sei qual será a fórmula para aproximar o setor privado. Os diretores de fortuna nunca manifestaram intenção de... Não. Dependemos apenas do Orçamento Geral do Estado. Tirando essa parte... Pois. É uma matéria sensível também, para até melhor não... A Universidade de Agostinho Neto, neste momento, no ranking das universidades angolanas, não está em primeiro lugar? Ou não existe esse ranking? Não, não. Não existe esse ranking. Ok. Mas há quem diga que não, que a Universidade Católica é melhor... Depende dos indicadores que foram usados. Que foram tidos em conta. Na verdade, essa questão dos rankings deve ser bem vista. Que indicadores foram usados? Porque, por exemplo, se... E agora é fácil, o Ministério... O Governo, e nós temos que agradecer, por via do Ministério, a nossa Universidade beneficiou de licença de acesso às bases científicas da Ascopos. Hoje, qualquer pessoa pode aceder à base das que têm a senha e veja a produção científica. E compara, estabelece logo a comparação. Inclusive, de pessoas, de faculdades, é possível. E a produção científica que é feita a nível da Universidade de Agostinho Neto é satisfatória? Não. Não é satisfatória. Porque será satisfatório o dia em que começamos a... Pelo menos chegamos ao pé da Universidade de Eduardo Mondlane. Supera claramente. Claramente. Aliás, pela primeira vez apareceu no ranking das universidades mundiais no mês... Acho que foi no mês de dezembro. Sim. E recebi uma mensagem do homólogo... Estamos esperando. Não. Estamos esperando. O homólogo de Moçambique até escrevia. Olhe para nós. Gostaria tanto que a irmã chegasse a este dia. Sim. Portanto, nós precisamos ter mais investigadores. Como dizia, a Universidade tem, neste momento, 36 investigadores. Todos do início da carreira de investigação. São investigadores estagiários. Contamos aqui a situação dos centros, sem laboratórios, sem quadros qualificados. É difícil conceber uma estrutura dessas, nova, sem laboratórios, não é? Eu penso que não. Uma estrutura, não. Mas os equipamentos são caros. Pois, pronto. Quando falamos da estrutura, ela é equipada, não é? Portanto, a obra foi entregue no modelo chave na mão. Quer dizer, contudo, não era suposto. Sim. Sim. Mas não temos essa capacidade. Portanto, há necessidade de investir muito mais em matéria de produção científica, em matéria de investigação, em matéria... Muito. 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 E precisamos encontrar algumas fórmulas internamente também. Não esperar apenas o Estado, recorrendo às parcerias com instituições, sobretudo estrangeiros que têm alguma capacidade. Entrarmos em consórcios e realizarmos investigação em conjunto. Dessa forma, aparece a nossa Universidade também. Como é que a Universidade se relaciona com a comunidade à volta? Bom, penso que a nossa relação é... Viva muita gente à volta da Universidade. Sim, sim. Muita gente. A nossa relação... Aqui do campus. É boa, mas nós queremos melhorar. Sei que tentamos, ensaiamos uma fórmula de uma boa aproximação. Há um ano, realizamos na altura das Jornadas Agostinho Neto. Aproximamos-nos, fomos à sociedade, várias áreas de saber prestar alguns cuidados, foi equipa de saúde, etc., etc., mas não é isto que nós queremos apenas. Queríamos estar, digamos, estar mais... Aparecer mais em algumas situações que a sociedade enfrenta e, sobretudo, eles olharem para a Universidade como parceira também. E não como elemento estranho aqui no meio, não é? Exatamente. Quais são as suas perspectivas para 2023? 2023, bom, nós queremos... São vários projetos que nós queremos pôr a andar. Primeiro, concluir o plano estratégico da Universidade. Teremos um guia que traça o caminho, que não é do Pedro Magalhães, é da Universidade. E o Estado terá um instrumento para cobrar. Recebeu o recurso X que dizia para servir para cumprir a tarefa tal. Isso é importante. Por outro lado, gostaríamos que houvesse um concurso público para melhorar o nosso quadro de pessoal. Queremos também, a nossa intenção é atender algumas questões, porque, na verdade, o recurso precioso em tudo isto que estamos a sonhar são os recursos humanos. Precisamos prestar mais atenção às pessoas. Há várias questões sociais, nomeadamente situações de saúde. Neste momento, temos docentes em situações difíceis, em situações que têm alguns problemas de saúde muito difíceis, que ultrapassam a nossa capacidade de resposta. E assistimos os colegas a partirem. Queremos encontrar uma forma de conseguir, pelo menos, um seguro de saúde para todos os funcionários, não só de reitoria. Essas suas preocupações, que são as expectativas, vão de encontro às reivindicações dos sindicalistas, do sindicato dos professores de ensino superior. Sim, excetuando a questão salarial, de facto, precisamos, e muito, porque a Universidade, sobretudo a Universidade Agustineto, tem neste momento 37% da sua população dos 987 docentes, são indivíduos com mais de 60 anos. é um grupo especial. É preciso haver um processo de rejuvenção, de transição geracional. E tudo também, atenção a este grupo. Devem ser acarinhados, protegidos. Porque quando surgem problemas de saúde sem capacidade, ficam desamparados e isso não fica bem para uma instituição académica. Não é humano. Não, não é, não é. Não é. Muito obrigado, então, Sr. Reino. Eu é que agradeço ao jornalismo. Pela sua disponibilidade, espero que, com essa informação toda que verteu, ajude as pessoas a perceberem um bocado mais o que é a Universidade Agustineto. Muito obrigado. Estaremos aqui disponíveis para partilhar mais informações. Sim, sim. Obrigado a si também, caro telespetador. O especial entrevista chega, sim, ao fim desta edição, que esteve a conversa com o professor Dr. Pedro Magalhães, Reitor da Universidade Agustineto. Eu te espero. Até a próxima edição.